Agora é Deus. Amém. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes sejam transportados para os mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, acho que eu pulei. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações Ele tem feito na terra. Faça a guerra até os finais da terra. Quebra o ar, corta a lança e quem buscava o fogo. Aquetai-nos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre todos. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que salmo que exalta a soberania de Deus, a majestade de Deus. Ele está sobre tudo e sobre todos, soberano. Ninguém poderá frustrar os planos de Deus. Não tem nenhum governante sequer que fuja, que escape do controle de Deus. Inclusive o provérbio 21, verso 1, se não me falha a memória, se vocês quiserem me ajudar aí. Provérbio 21, para não passar vergonha aí no versículo. Que como ribeiros na mão do Senhor, como ribeiros de água na mão do Senhor, assim são os corações, ou o coração do rei. A tudo quanto o quer o inclina, como ribeiros de água na mão do Senhor, ou nas mãos do Senhor. Assim é o coração dos reis. A tudo quanto o Senhor quer, ele o inclina. O que o provérbio está dizendo, o Salomão está dizendo, o sábio, é que os governantes da terra estão sob a autoridade de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Todos eles, todos os governantes. E Apocalipse vai mostrar isso. Grandes, pequenos, sábios, ignorantes, reis da terra, servos, escravos, todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. É Hitler, não é? Mussolini, faraó, Nabucodonosor, os Césares da história e os que vierem mais. Todos vão se dobrar diante da majestade daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, o que era, o que reinava, o que é, o que reina e o que há de vir, o que reinará. Ele é soberano. Capítulo 4 vai mostrar isso. A figura, ele está no trono. Isso é a eternidade. E eu já volto em João, porque João foi levado à eternidade. Quando ele foi levado na eternidade, Deus, ele desnudou para João e mostrou a eternidade como Deus Vênus. Olha que privilégio que esse homem teve. Quando João, ele é levado, e ora ele está no céu, ora ele está na terra. É por isso que ele diz assim, ouvi uma voz no céu. Ouvi uma voz do céu. É diferente. Quando ele ouve uma voz do céu, ele está em um local. Quando ele ouve a voz no céu, ele está em outro local. Então, ora, Deus o levava, o mostrava algumas coisas. Ora, ele voltava, nesse arrebatamento, Deus lhe mostrava outras coisas. E ia nessa experiência de arrebatamentos. Coisa linda, não é, irmão? O Espírito Santo ia mostrando tudo isso. E ele disse, eu recebi tudo isso de Deus. Tudo foi recebido. É um negócio urgente, inclusive, que ele recebeu e foi lhe falado. Olha, não sele, porque essas coisas não sele a revelação, né? Ao contrário de Daniel, lembra Daniel? Quando foi dada a revelação para ele no capítulo 12. E ele foi, vou falar para todo mundo agora o que Deus vai fazer. Porque nós estamos no cativeiro. O povo pensando que Nabucodonosor, Babilônia está reinando. Não, mas Deus é soberano. E ele vai levar tudo do projeto dele como ele quer. Então, eu já vou falar isso. Aí Deus disse, não, sele as palavras, porque não é para agora. É muito tempo ainda. Lá para frente. Agora o contrário do livro. Não vai ser revelado para você. Não, não foi isso. Foi para a ilusão falar. Só foi dado o gostinho. Falou a ele.